O vacio, o cara que me deu oportunidade na minha estreia aqui no Alecrim. Eu só tenho a agradecer a ele, se não fosse ele naquela oportunidade em 2010, eu acho que eu não estaria jogando profissionalmente. Porque, cara, voltar a jogar sequência de jogos e poder voltar a marcar, isso é uma felicidade imensa, cara. Estava precisando desse gol, tirou um peso imenso das minhas costas e poder ajudar. O empenho é isso, a equipe está totalmente focada. A gente vê os veteranos aí correndo pra caramba, a gente só tem que ter esses caras como exemplo. E em busca do segundo turno, vamos batalhar pra isso aí, pra gente voltar e lutar pelo segundo turno, se Deus quiser. Tem a história do bigode, você colocou um bigode, o bigode não deu sorte, aí tirou o bigode e fez gol. Será que você influenciou aí na sua partida? Pô, cara, acho que o bigode caiu, o bigode acho que não volta mais não, cara. Meti um bigode pra um estilo cansado, mas que não me ajudou muito não. Agora a gente, cara limpa, deu certo, gol, vitória, dentro de casa, não tem coisa melhor não. Torcedor da Alecrim, a gente espera contar com vocês, com nossos jogos aqui, tanto dentro de casa como fora. Precisamos de vocês ajudando, focando dentro de campo junto com a gente, que com certeza vocês ajudam a gente pra caramba. Pô, é isso aí, Alecrim TV na área aí, contamos com a ajuda de vocês aí, vamos focar nessa TV aí, que só tem a crescer. Tchau. 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 Tchau.